Fala aí galera que tá falando aqui, é o Azul e eu trazendo mais um vídeo Bom gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre Pergunte aos animatronics Pode ser qualquer animatronic de finaço, finaço 1 Até fangames também, beleza? Então deixa a sua pergunta Se você coloca a hashtag Fred ou Chica, talvez Você pode colocar qualquer hashtag Aí você coloca o personagem, ok? Então foi só isso Eu aviso e tchau, fui! Deixa o seu like